Você já pegou a declaração do vencedor da votação? Eu peguei uma pra cá da canal, mas a gente pode gravar lá. Vamos gravar, mas vamos lá gravar mais. Vamos gravar pra uma TV a cabo agora. E aí, pequeno, como é que você se sente sendo o campeão do safado do ano, velho? Campeão de quê? Votação do safado do ano, você não tá lembrando. Aonde? Você não foi? Opa, em primeira mão aqui, ele tá sabendo agora. Opa! O safado do ano, mano, safado do ano. Vem cá, pequeno, você pretende manter seu título pra ano que vem? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.